O ideal seria que eu conseguisse exatamente fazer isso que eu fiz agora, acabar com ele de longe, pra ficar tranquilo. Mas se eu acho que é complicado, né? O jogo coloca inimigo no caminho, numa área que tá pegando fogo, e o extintor que no lugar, assim, de... Assim, o extintor é pra apagar o fogo, né? No lugar de apagar o fogo, ele bota fogo, não faz sentido algum. Olha, mas é aqui que eu havia ficado preso, vou mostrar pra vocês, justamente naquela porta ali. Eu devo ter cortado do vídeo, que nem eu disse pra vocês, mas eu não... Não tinha pensado, não tinha passado pela minha cabeça a questão de usar o Saber Lyser, mas é isso, claramente é isso. Ó, chegando aqui, o que eu faço? Uso o Saber Lyser e ele abre a porta. Coisa super lógica, né? E eu não sei por que que... Na hora eu não pensei, sabe? Usar o Mute aqui, pra gente... Poder passar e, quem sabe, conseguir abrir, né? Deve ser aqui, por sinal. Ó, foi. Né? Foi. Beleza. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui o jogo, né? Agora é pra valer, realmente, agora é uma parte que eu não conheço nada. Até aqui eu tinha jogado. Poxa, o jogo já é um tanto quanto complicado e... E a própria Ruarez aí falou que vai ser difícil, essa parte vai ser difícil. Ou seja, aí que eu tenho que esperar a dificuldade, mano. Não, e que tipo de vilão é esse também? Eu nem lembro dele ter aparecido antes. Se ele apareceu, eu nem lembro. Acho que apareceu sim, né? Ele usa... É como se fosse a serra. Aquela serra tico-tico, que o pessoal chama, eu acho, né? O nome disso daí. Pior que eu tô sem... Sem munição, basicamente. Aqui eu vou hackear. E torcer pra ele me ajudar aí, é pra derrotar o gol, já. Vamos usar a arma de plasma mesmo? Vamos, me ajuda aí, que eu hackeei isso. Me ajuda, bate no outro. Mas é que nem eu disse pra vocês, né? Esse jogo já é difícil, normal. O jogo ainda tá dizendo que vai ficar difícil. O Ruarez falou que vai ficar difícil. Ou seja, vai ficar pior ainda. Tá hackeado, tá hackeado. Olha aí, tá aparecendo mais inimigos, gente. É o jogo que quer complicar a minha vida mesmo, né? Detalhe, vocês perceberam que eu vou ter que usar três itens de energia ali? Vai ser lamentável, procurar esses três itens aí. Não faço nem ideia onde eles estão. E esse inimigo, ele tem essa... É investido o nome disso, né? Realmente é uma investida. Ele vem pra cima. Diferente de outros inimigos comuns aí do jogo, esse aqui ele vem pra cima mesmo. Esse personagem vem sem medo. Pronto. Finalmente, hein? Tá, já sei que é pra ir pra lá, mas vamos pegar aqui o coração. Que eu tinha visto a distância, né? Sempre bom antes de ter vida. E aqui não vai ter jeito, né? Além de usar a questão dos imãs que estão aí em cima, eu vou ter que procurar a maneira de pegar essas coisas aqui. E pegar os mecanismos pra ativar energia, no caso. Ele tá offline, tá vendo? Teve um inscrito aí que disse que essa daqui é a maior parte do jogo. Esse cenário, né? De fábrica, de indústria. É o maior cenário do jogo. Realmente dá pra comprovar que é grande a beça, né? Se a gente parar pra analisar a quantidade de minutos que eu tô aqui nessa parte do jogo. A quantidade de horas. É realmente bem grande. Eu tô um tempo passa aqui. Dá pra comprar? Dá, né? Dá pra comprar. Olha, eu vou comprar uma nova arma aqui então. Dispara parafusos. Vai ser interessante usar isso aqui. Deve ser uma arma legal, né? Tá aí, tá comprado. Vamos ver se eu compro munição também. É bom que a gente vai lotado agora. Nova arma obtida. Vamos ver como é que é? Cadê? Lança parafusos. Ali na descrição dela diz que ela é boa a queimar roupa. Ou seja, eu tenho que ficar próximo ao inimigo pra começar a atirar. Na teoria, essa daí é a maneira mais efetiva, mais eficiente dela. Vou tentar já já. Só vou dar uma navegada por aqui porque vai que tem algum item, alguma coisa aqui pra gente pegar. Olha, e bem que tinha mesmo. Tinha um coração, tinha um chip. E tá na cara aqui que eu vou ter que usar a questão do ímã. Não sei bem pra que ainda, mas vou ter que usar o ímã. Olha, e lá não dá pra usar sei lá porquê. Pra que eu vou? E agora, hein, pessoal? E agora? Pra cá, será? Ah, pra cá mesmo, não. Beleza. É, faz sentido porque esse vidro aqui quebrou e eu vou ter que justamente usar essa antena aqui. Usar não, mas quebrar essas antenas pra que o liquidificador ali fique sem proteção, tá vendo? Então assim, faz sentido. Poxa, eu nem comentei isso ainda, né? Mas esse inimigo aqui tem a cara de besouro, né? Igualzinho besouro. Entra aquela questão aí que eu disse pra vocês em episódios passados, de que esse jogo ele preza muito em colocar os inimigos parecidos com insetos, com animais. Principalmente insetos. Se a gente parar pra analisar, vários dos inimigos aí parecem insetos mesmo. Vamos usar aqui a arma nova de parafuso? É, é forte, mas não me pareceu lá grande coisa também não, né? Caramba, botaram esse tipo de inimigo aqui com proteção, é brincadeira, hein? Ah, é por isso, olhem. Você viu que o... Viram que o parafuso, ele... Como é que se chama isso? Ele espalha, né? É igual a um tiro de escopeta. O tiro não é concentrado, ele espalha. É por isso que disse ali que... Perto... Assim, a distância próxima... Ele é mais eficiente, porque aí pega mais projéteis, né? Faz sentido. Mas é isso, né? Disseram aí que... Essa daqui é a maior parte do jogo. É a parte mais duradoura. Não sei bem quanto é que falta não, mas realmente eu tô muito tempo aqui. Torcer pra que venham novos cenários aí logo. Poxa, o inimigo não ia morrer? Vocês viram isso? Ele foi pro chão, mas permaneceu vivaço. Vem cá, foge não. Acabou a munição, é mole? Dura demais esse inimigo, pessoal. É brincadeira, né? Olhem isso. Que isso, pessoal? É muito demorado. É absurdo. E eu não sei nem pra onde ir agora. Aqui, né? Vou ter que pegar aqui, eu acho. Pior que é que eu tenho duas opções, tá vendo? Ou eu vou por aqui ou por lá. Acho que eu vou pra cá primeiro, né? Vamos seguir da esquerda pra direita, eu acho. Vamos ver se é mais negócio por aqui, ou se não... Se eu devo ir pra lá primeiro. Isso aqui eu tô eliminando a distância, porque não sei se vocês lembram, mas é aquele tipo de inimigo que ele quando chega próximo da gente, ele explode, sabe? Por isso que eu... Que eu peguei uma boa distância, sabe? Já passei. Tem nada aqui. Ué, pessoal. Alguma coisa tá errada aqui, né? É, não sei Não sei o que é pra fazer, não Será que eu fiz o caminho errado E eu sou obrigado a ativar o outro primeiro? Não, nem dá pra tirar daqui agora Ué, apareceu outro aqui? Ah, não entendi nada Será que ali gera dois lugares, então? Ele gera duas baterias? Tem outra É porque assim, geralmente Eu pego essas baterias, uma em cada local Estava acostumado a aparecerem três Por isso que eu estranhei isso aqui Se der pra jogar e pegar com o loot Faz sentido É isso, né? Ah, faz sentido É porque ele não passa pelo laser Entenderam? O Darwin não passa pelo laser Qual é o melhor caminho? Tem uma plataforma de carga na sala do lado oposto Isso levará você diretamente à produção de chip Mas tem que agir rápido Speckles, o que tá acontecendo no núcleo? Ainda estou trabalhando no vírus Saber fez algumas modificações complicadas no software Mas acho que posso grequear Onde você está agora? Perto da plataforma de carga E pronto pra desativar a área de desenvolvimento de chip Cuidado, Darwin Meus escâneres não estão mostrando o que você vai encontrar lá Fique ligado Eu te informo É tão estranho, né? Ouvir o Segueta falar Que o Saber modificou tal coisa Sendo que claramente foi ele mesmo Volto a dizer É estranho porque Bem sabemos que o Segueta é o vilão do filme E ele trata as coisas na maior normalidade Como se realmente não fosse ele Quem é o culpado Ele tá mentindo pra todo mundo A todo tempo É, aqui só tem esse Essa opção aqui Claramente isso aí foi Assim, coisa do Segueta, né? O Segueta como vilão da coisa A tupeira Ele deve estar mexendo lá Nos esquemas Na parte de computação lá E ele acabou modificando o caminho Pra que a gente caísse Pra que a gente fosse pra um local nada a ver Será que o FBI vai aparecer? É o cara do FBI aí, né? Tá, aqui eu não sou atingido Ok É porque assim, lá no filme O FBI vai contra a ideia do Ben Eles são contra essa questão Ué? Ó, tá, tem que ir pra cá O FBI é contra essa operação do Ben De usar animais Da Força G em si O FBI é contra Eles querem cancelar esse Esse programa aqui de espionagem Oxe Ótimo Os aparelhos acharam o jeito de entrar aqui Ótimo Realmente ótimo Tudo dando errado É a plataforma querendo acabar com a gente Inimigo aparecendo também Bem que vocês falaram Teve inscrito aí que falou Pra eu ter bastante atenção Pra eu ter bastante cuidado Na próxima parte do jogo que viria Eu imagino que ele tava falando Sobre isso aqui Uma casa Uma caixa Não sei o que que tá sendo fabricado Não faço nem ideia Mas se o Darwin ficar aqui Ele vai ficar preso, não? Em teoria Caramba Tá, aqui eu tô vivo Ah, máquina de lavar roupa Legal Ele mesmo falou aí O Darwin Maneiro Faz sentido agora Como se fosse uma caixa Olha o ferro de passar Faz sentido, né? Você lava a roupa Depois você passa a roupa Por favor, seja derrotado Ferro Muito bem Vira a movimentação daquele ali Ele fez uma movimentação Como se tivesse ficado tonto Engraçado Pronto, eu tô derrotado Boa Ó, reparem que essa daqui É justamente a área Que entra a roupa Essa parte aqui, ó Da frente Que leva a porta, né? Tudo mais Legal O que que tá acontecendo? Poxa, eu não tô vendo É nada, gente Tô entendendo nada O que que tá acontecendo Mas tô vivo Ah, só não fique dentro Eu tô dentro Tá vendo que a topeira Tá sempre perguntando Pra onde é que você vai O que que você vai fazer Isso aí é pra ele ter dica Pra tentar atrapalhar a gente Ele é que é o vilão E essa aqui foi Eu sei, preciso dizer Foi uma das melhores partes do jogo, né? Foi uma das partes mais criativas Eu não esperava ver algo desse tipo aqui A gente tá dentro da produção de um A gente tá dentro da produção de um De um eletrodoméstico Foi bem legal mesmo A gente ter que desviar do laser Que simulava a questão da solda Dos metais Dos metais Objetos sendo colocados A porta O motor Ficou muito legal mesmo Assim, um dos destaques Assim, do jogo Realmente Acho que dificilmente Eu vou esquecer dessa parte Desse jogo Foi muito legal Devo até colocar aí Quem sabe No título do vídeo Pra não me esquecer Dessa parte De tão interessante Que eu achei Essa parte da Questão da máquina De lavar, né? Tá, vou tentar Derrotar o mais rápido Possível isso aqui Estão vindo os fones aí Mas acho que dá pra gente Focar no grandão Primeiro E depois eu foco no fone Pronto, isso aí Vamos focar nos fones Poxa, imagina aí Só você tá usando Um fone de computador O fone do nada Cria vida E tenta te machucar Brincadeira, né? Tá, deixa eu ver aqui Eu tenho caminho Lá pra cima Mas eu também tenho Esse negócio aqui Pra puxar Puxar primeiro? É, claramente Isso aí foi útil Pra alguma coisa Não sei o que ainda Ah, máquina, olha É bom que dá pra comprar Munição Inclusive dá pra upar aqui, não é? Aumentar a capacidade De munição do rifle É interessante isso aqui Acho que eu vou melhorar o O rifle, vai? O rifle que a gente gasta Munição bem rápido Dá pra melhorar Arma de plasma Aqui também Quase que dá pra melhorar Faltam Oito chips ali Então acho que eu vou encher A munição Vou gastar o dinheiro Com a munição Pra gente ficar tudo cheio É, aqui lascou O que que eu faço? Acessar a produção De chips É aqui mesmo A questão é que eu não sei O que que eu vou fazer Ah, pra cá Poxa Tá Proteção aqui saiu Agora que eu percebi Demorei um tempo Passo pra analisar isso Que isso Já acabou Foi muito rápido Essa parte Parte bem pequena Aí do jogo E realmente Sim Só elogiza Dar pra parte Lá Da máquina de lavar Foi muito legal Foi muito maneiro Tchau Tchau